Ai cara, caraca, eu não gravei a partida, e foi legal, viu? Reina, vambora Eu sempre faço das tripas, coração E o que? Seu olhinho e o que? Que cura essa? Vou sugar a vida desses vermes, eles só prestam pra isso Não, 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 não tomando a visão tomando a visão a finalizar e cortando a visão Spike no chão Recarregando Restam 30 segundos Restam um inimigo Recarregando Recarregando Ali Restam 10 segundos Recarregando Vai, plantada Fiquem vivos Quero a vida deles, não as suas Recarregando Tomando a visão Tomando a visão Cortando a visão Cortando a visão Vai, plantada Muitos Tomando a visão Ali Tomando a visão Um inimigo no ar Cortando a visão Cortando a visão Cortando a visão Vencemos Sobrevivemos Eles vão temer Enimigo no meio Eles vão temer Mergulhe em trevas Toma os céus Tem da nossa vara Mára escuro Mára escuro última rodada deste tempo caraca com um de vida conseguiu matar o louco em parabéns vou fazer barulho dele dominem tudo e encare seu medo tá bem esperando bem em cima da pontinha e Tadio de... Eles vão semer. Caricel medo! Inimigo no ar. Cortando a visão. Estou na sua cabeça. Cortando a visão. Restam 30 segundos. Vai plantada. Resta um inimigo. Sai. Último jogador vivo. Troca de lado. Match point. Nem fazendo isso. Vigiando aqui. Vigiando aqui. Mandem ajuda. Não. Quero ver ele sofrendo. Que decepção. Caralho. Não tá passando. Muitos inimigos B. É pra B. Inimigo no B. Muitos inimigos B. É pra B. Muitos inimigos B. É pra B. Spike plantada. Cala a boca. Conserva. Foca. Não tá bom. Isso é um inimigo. Vamos. Nossa, que agressividade. Minha cidade precisa de mim. Eu não posso demorar. Vamos acabar logo com isso. Muitas inimigos, B. Você não é nada. Spike plantada. Tomando a visão. Último jogador vivo. Chega. Último pronto. Merda. Que vidas mais tem sentido. Melhor entregá-las a mim. Por você, Runita. Eles vão temer. Eles vão temer. Encare seu medo! Spike plantada. Cortando a visão. Não é seu medo! Eles vão temer. Último jogador vivo. Pois pronto. Eles vão temer. Medo em trevas. O inimigo só parece tranquilo. O coração deles me diz outra coisa. Não, não tem. Vamos lá. Encare seu medo! Encare seu medo! Encare seu medo! Espalhe implantado. Tomando a visão. Resta um início. Não me insulte. Tomando a visão, acharam o mesmo pedaço. Vitória dos defensores. Alguém me invadirá depois. Bicho pra fora. Recarregando. Vá. 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 Partida encontrada. Eu sempre faço das trevas, coração. Nossa, contra a Fade de novo. Eles podem usar a tática que for. Já vi todas. Eu sempre faço das trevas. Fumaça total. Inimigo no ar. Lá vai. Vem aqui. Continua, bom. Spike plantada. Gasta um inimigo. Vai mais um. Tá banheiro. Vai. Esmoque. Segura aí. Desculpe, traga a festa. Vão aprender a respeitar os mais velhos. Preciso de equipamento. Juntos. Tchau. 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 No chão, B. Ou de que, a gente não vai assaltar. Tudo pra Dennis, por isso esse para lá. Eu finalmente pegue. Não vou se Liar para a peça de juntos preços de novo. Lá vai! Recarregando. O cara é seu medo! Lá vai! Caça um índice. Spike no chão, desce. Beleza. Hora do meu shake. Lá vai! Última rodada antes da troca. Intervalo. Sem economizar. Aê! Vai! Alô, alô. Ah, agora funciona. Vai dormir, garota! Tá cansada! Eu não tô cansada não, mãe. Acabei de chegar. Aí, banhe. Você quer encarar o fumaça? É... Encare seu medo! Como é que é? Encare seu medo! Você quer o rio no gelato? Peraí, 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 peraí. Tá, tudo encarar o seu medo. Tudo e tal. Tudo aqui. É... Eu tô subindo. Te peguei. Spike plantada. Agora. Resta um, hein? Inimigo abatido. Out e pronta. Você não matará meus aliados. Meu Deus, ela fez isso na minha frente. Nossa. Eu não sei se trata. Morri. Ele é um. Caraca. Caraca, a ult do brimbo na tove. Quem sabe o que é a frente? Abram o céu. Abram o céu. Diga aí, diga aí. Conta aí agora. Eu vou começar do começo. Não, não. Que nada. Começa do fim, pô. Acho que é mais legal. Ai, vai que eu vou te dar uma. Vocês saíram que horas daí? A gente saiu oito e meia. Busão. Chegou nove horas. Quanto tempo, assim, pra chegar lá no teatro? Uma horinha. Meia hora. Rapidinho. Tipo, piscou, você já tá lá. Só que aí a gente chegou. Aí eu encontrei. A gente foi pra central do Rio. Onde pegava o metrô. Aí eu encontrei com o pai. Eu simulado aqui. Aí a gente foi pra central do Rio. Ela chegou. O Thiago ia direto. E o Tejugo, ele chegou atrasado. Novidade, novidade. Aí a gente foi no metrô. A gente pegou ônibus e a gente foi. Aí o primeiro painel foi com a Priscila Morin. Com os dubladores lá. Não lembro o primeiro painel. Que é muito painel. E olha, ainda lá. Minha ficha não caiu ainda. 90 nela, 90. É, e deixa eu ver o painel. Ah, dingue. Caralho, morreu todo mundo. Ah, fico. Inimigo no pé. Questão 30 segundos. Ahn, o primeiro foi o da Fez da Barona. Aí a gente acabou. O Paco ficou gritando igual. Ele ficou gritando muito alto. Quando a galera ficava gritando. Ele começou a gritar muito alto do meu lado. Tipo, a gente passando vergonha. A gente rindo. Tô aqui no jogador rico. E aí a gente tava rindo da Bessa. A gente tava zoando. A gente nem tava ligando. Como foi o primeiro encontro com o pessoal? Nossa, foi muito bom. Mas tipo, como a gente se conhecesse há décadas. Entendeu? Isso é fato. Pô, bacana. Então, aí... Como é que é o Caio? Conseguiu dar meia volta nele? Consegui abraçar. Aí, a gente foi... A gente não viu o segundo painel. A gente foi... Tinha fila lá? Muita gente? Como é que é? Pra tirar foto tinha muita fila. Demorava muito, muito pra liberar. Estimulante aqui. E você tinha... E tipo assim... Tinha dois lugares. Painel pequenininho. Trinta minutos. E já pra fazer isso. E o maior. Era um... A maior atração. Aí, junto com o painel pequenininho que era embaixo. Desse as escadas. Você podia tirar foto com ele. Sim. Porque ali pareceu um camarim. Aí, o maior painel... Tipo, era muito grande. Só que não cabia quase todo mundo. Tipo, cabia, mas não cabia. Porque eu tinha painel que tava muito cheio. E a panela tava vazia. Porque o pessoal ia nos mais famosos. E quando acabava o painel... Tipo, da Riot? É. E quando acabava o painel, ele vinha direto descer pra tirar foto com o pessoal. Então, a galera já... Acabava o painel, a galera já ia descendo pra ele ficar na fila. E demorava pra liberar. Então, você perdia quase 20 minutos. Você perdia 20 minutos esperando na fila. E voltava. Então, você só tinha 30 ou 20 minutinhos pra ver o resto do painel principal. Que aconteceu muito com a gente. Só que isso aconteceu mais um meia-do da tarde. 4, 5, 3, 6, 4, 2 horas, por aí. Porque aí, a gente foi. Eu falei com a Fernanda Barone, com o Jair de Pantu, com o Néstor Chiesa, o Tico José, a Carol Creipo e a Rita Lopes. Eu falei, o Chiesa não foi pra tirar foto, mas o resto foi. Eu abracei todos, são muito carinhosos, muito perfeitos. E aí, a gente foi direto pro... foi pra cima. Aí, depois, a gente não viu de músicas da dublagem, a gente ficou pro da Marisa Leal. O Eduardo Borghetti. Eles acabaram, a gente desceu. Ah, o Borghetti é foda, né? Muito, cara, ele é muito legal. Ele passou... a gente entrava pra fila pra tirar foto, ele saiu e ele parou em cada pessoa pra tirar foto. Não passou reto. Ele parou ali, ah, quer tirar foto? Aí, a pessoa falava assim, a gente tirava foto, ele ria, ele é muito legal. Ah, nunca. Só que aí, a gente já... Tá bom. Aí, a gente foi pro... acabou do Borghetti. Aí, eu falamos com a Marisa Leal. Aí, a gente foi correndo pro Aninhos Clássicos. Essa é um inimigo. Só que aí... A gente já tirou foto, a gente saiu e... E ontem, eu queria ver o Cabece de lá ver. Vitória dos atacantes. Tipo assim, eu não fui, né? Claro, eu cobrei por dois dias. Não veio, pô, ele não veio hoje. Eu... Eu... Eu vou beber isso. Aí, quando a gente saiu da sala, e tipo, o lugar era meio pequeno e o Thiago ficou lá embaixo. Então, todos os vilandos que passavam, a gente tirava foto. Cara... Pô, ele deu presentinho pra Sede, pra Miriam Fischer. Ele deu pra... pra mim, pra Laura, ele deu pro pessoal e pros dubladores. Aí, cara, a gente saiu da sala. Aí, Laura, a gente foi correndo. Só que aí, o Fabrício Vilaverde, mano, ele apareceu do nada na nossa frente. Ele, tipo, a gente deu de cara com ele. E eu segurei a Laura, a gente parou. Aí, eu falei... Aí, ele olha pra gente, tudo bem com vocês? Eu morrendo, mas tô bem. A maré vai virar. Ele fez a maré vai virar, velho, no meio do... E ele é namorado da Neon. Eu descobri isso hoje. Sim, sim, sim. Ai, ela não falou. A gente saiu, a gente deu de cara com ele. Aí, a Laura voltou pra algum lugar. Eu falei... Meu Deus, eu sou muito a fã. O Harbour, o Cat Noir. Ai, perfeito. Aí, eu abracei ele. Ele tirou foto comigo. Aí, ele perguntou meu nome. Aí, eu falei Ana Luísa. Falei Ana Luísa pra todo mundo. Não sei porque eu falei Luísa. Não, não sei porque eu falei Ana Luísa. Aí, eu... Ele é muito...